Concurso do Banco do Brasil. Em um período no qual a inflação acumulada foi de 100%, 10 mil reais ficaram guardados em um cofre, ou seja, não sofreram qualquer correção. Nessas condições, houve uma desvalorização dos 10 mil reais de... Galera, pensa comigo, eu tenho 10 mil reais que não foi reajustado, porque ele ficou guardado em um cofre. Se a inflação foi de 100%, o meu dinheiro deveria ter acompanhado esse valor para não perder o poder de compra, ou seja, 100% de 10 mil seria mais 10 mil. Eu deveria ter pelo menos 20 mil reais para não desvalorizar. Então eu percebo que tenho 10 mil reais, mas deveria ter 20 mil para manter o poder de compra. Então eu tenho metade a menos do que deveria ter, ou seja, 50% ou 1 sobre 2, como mostrado na alternativa B.